Música Normalmente aqui tem uma árvore de natal bem grande, eles fazem, mas hoje já é dia 3 de dezembro e até agora nada, mas provavelmente eles estarão montando essa árvore essa semana. É uma árvore bem grande e simboliza o natal. Música Para nossa família não há nada de espantoso em comemorar o natal e ano novo aqui no Uzbequistão, pois desde 2011 nós moramos em países de maioria muçulmana e estamos acostumados a celebrar as festas de fim de ano do nosso jeito. Geralmente participamos de alguma festa no nosso condomínio e com os nossos amigos que geralmente são britânicos. Aquelas celebrações tradicionais que normalmente são realizadas durante o natal em países de origem cristã, ocorrem aqui no Uzbequistão durante o ano novo. Este feriado foi introduzido ao povo Uzbek juntamente com a adoção do calendário gregoriano no final do século XIX pelos russos, quando o país ainda fazia parte da antiga União Soviética. Dessa maneira o povo Uzbek utiliza os mesmos símbolos da Rússia, sendo o principal uma árvore verde decorada. Mas os locais, os Uzbeks, eles não associam essa comemoração relacionada ao nascimento de Jesus Cristo, porque nunca foi algo religioso, pois o país é predominantemente muçulmano, com uma história de 70 anos de ateísmo soviético. E a maioria dos cristãos que moram aqui, que geralmente são 7%, 7 a 10%, são cristãos ortodoxos e celebram o Natal no dia 7 de janeiro. As celebrações de finais de ano, eles são parecidas com a do Brasil no sentido de reunião familiar. As famílias se reúnem para celebrar, trocam presentes, como essas cestas que vocês estão vendo aí, mas geralmente eles trocam chocolates e celebram junto essa festividade, mas sem ser símbolo religioso. As escolas britânicas, elas também promovem apresentações das crianças e falam sobre o Natal de forma geral, não especificando a parte religiosa. Aqui não sentimos aquele clima natalino espalhado pela cidade, mas por outro lado, temos a oportunidade de criar nossas próprias tradições, experimentar novidades, fazer coisas diferentes daquelas que estávamos acostumados a fazer no Brasil. É muito bom ter essa liberdade de descobrir novas possibilidades e, portanto, estamos aqui, esperando por mais um Natal e Ano Novo em um país dado central, com belezas e magias que ainda estamos descobrindo. Desejo a todos um Natal harmonioso, comemorando a vida e espalhando amor pelo mundo, renovando a esperança de que o ano de 2021 traga muitos dias felizes e prósperos e que o coronavírus desapareça. Amém!